Gente, queria dar uma dica aqui pra vocês hoje sobre água termal. No meu trabalho como modelo, os maquiadores em geral, eles usam bastante água termal pra fazer a preparação da pele, antes de fazer a maquiagem, porque a água termal ajuda a fechar os poros, ajuda a reduzir a oleosidade e dá aquele aspecto mais de vida pra pele. Então, você passa ele normalmente antes da maquiagem. Só que, desde que eu descobri, esta água termal maravilhosa, que chama Liot, ela é uma água termal muito diferente de todas que eu já tinha provado. E assim, eu tô usando ela e amando, vocês não tem noção como fica a pele. Tipo assim, hoje eu passei ela antes de falar aqui com vocês. Eu tô sem nada aqui na pele e dá aquela super sensação de pele saudável. Além do mais, ela tem um monte de outros benefícios. Ela tem uma ação antioxidante, então você passa todos os dias e ela ajuda pra não envelhecer a pele, ela tem ação cicatrizante, dentre muitas outras coisas boas. Então, assim, gente, ó, tô usando todos os dias e já falei que a gente tem que compartilhar as dicas boas. Essa é uma dica muito boa, vale muito a pena. Tchau.